E com essa chegada do verão, muita gente quer começar a fazer atividades físicas, né? É aquela busca pelo corpo perfeito, ficou lá o ano inteiro comendo bobagem, um ano inteiro com uma vida sedentária, este que vos falo é um deles, e agora fica naquele desespero querendo fazer atividade física, correr atrás do prejuízo. Tem que tomar cuidado, tem que ter orientação. Médico tem que orientar, tem que trazer ali as informações corretas pra você realmente não criar um problema pra sua saúde. A Melissa Alcântara tá na região da Represa, que além de ser um cartão postal, é um ponto escolhido por muitos rio pretenses que fazem caminhada, correm por lá. E vai conversar com a gente agora ao vivo, trazendo orientações importantes, né Mel? Bom dia pra você. É isso mesmo, casa. Bom dia pra você, pra todos que nos assistem. Olha, agora perto aí do meio-dia, eu vou te dizer que não tem ninguém por aqui fazendo caminhada, mas bem cedinho e no fim do dia, essa pista aqui fica cheia, principalmente agora com a chegada do verão, que a maioria das pessoas, claro, acaba usando uma roupinha que deixa o corpo mais à mostra, e aí aqueles quilinhos a mais, aquela gordurinha, aquela flacidez, com certeza incomoda. E todo mundo, olha, corre atrás do prejuízo. Mas como você disse, é super importante procurar aí uma orientação médica, fazer uma avaliação médica antes de dar início a alguma atividade física. Por mais simples que seja o exercício, os profissionais dizem que é importante fazer uma avaliação médica. Tanto que a legislação brasileira, até pouco tempo atrás, exigia das academias que quando chegasse um aluno, esse aluno apresentasse aí a ficha do médico, dizendo que ele não tinha nenhum problema, dizendo que tipo de exercício que ele podia fazer. Hoje não existe essa obrigatoriedade, mas cada um de nós deve ter consciência aí, procurar um médico, procurar orientação, saber das nossas limitações. É importante, por exemplo, procurar um cardiologista. Isso pode evitar que situações graves aconteçam. Nós conversamos com uma médica e ela falou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir. Agora, em época de Covid, cada vez mais importante começar a fazer esses exames, o check-up, antes de fazer atividade física, porque o Covid deixa algumas sequelas. Depois dos 40, os riscos são consideráveis dela apresentar algum problema durante o exercício físico ou logo após o exercício físico. Então, a gente diz assim, que a partir dos 40 anos é bom que se faça esse check-up e avaliação feita pelo clínico ou pelo cardiologista clínico, que vai fazer o exame físico e vai ver se ela tem necessidade ou não de fazer algum exame complementar. A falta, não é, de uma orientação profissional pode trazer uma série de problemas, como alertou aí a cardiologista. Pode trazer dores, problemas musculares, problemas na articulação e até, segundo especialistas, o primeiro sintoma de algumas doenças pode ser a morte súbita. Então, melhor pecar pelo excesso, fazer ali a avaliação médica, um check-up de rotina para ficar em dia com o verão e com a saúde, não é, Casa Grande? Exatamente isso. Tem que estar sempre aí se cuidando, viu, gente? A gente fala aqui, traz as orientações, porque é importante compartilhar informação positiva. E é aquela, isso eu falo por mim também, né, gente? Eu sei que é difícil, às vezes, começar, é difícil manter uma rotina, é difícil você ter essa força de vontade para buscar, mas é aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Quer dizer, se a gente tem uma vida adulta com um pouco mais de qualidade ou com menos problemas aí relacionados a hábitos ruins, a gente vai ter uma velhice, a gente vai envelhecer de forma melhor. Por isso que é importante sempre começar e sempre continuar persistindo. A gente tenta, erra, mas começa de novo e assim vai indo. Obrigado, viu, meu, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.